O senhor conseguiu juntar Marília Reis e João Campos para esse segundo turno? Eu estou aqui passada. A gente já tinha anunciado, já tinha anunciado, peraí, porque o PSB tinha anunciado o apoio em nota, mas sequer citou o nome de Marília. E aí, foi uma coisa que ela tinha colocado também em outros momentos de entrevistas e tal. Deixa eu lhe falar uma coisa. O momento mais difícil da minha vida foi quando, em 1989, eu tive que ir à Avenida Atlântica pedir para o Brizola me apoiar no segundo turno. Eu fiquei praticamente o dia inteiro no apartamento do Brizola. Ele estava muito magoado porque ele tinha perdido a chance de ir para o segundo turno por 500 mil votos. Ele chegou até a sugerir que eu renunciasse, eu e ele, para apoiar o Bairro Covas, que tinha sido o quarto colocado. E ele demorou, acho que, umas oito horas para tomar a decisão. Eu acho que foi uma atitude honesta, coerente e corajosa do PSB aqui de Pernambuco. Porque é visível, ninguém está escondendo que tinha divergentes profundas. Ninguém está escondendo que tinha. Mas acabei de falar para você a lição que o Paulo Freire não deu. A lição do Paulo Freire é a seguinte, juntem os divergentes para vencer os antagônicos. E é isso que foi feito aqui. E é isso que foi feito aqui.